Olá! Nesse vídeo eu irei falar sobre a linda planta chamada Medinila magnífica. Mas antes eu quero falar com você que assiste os nossos vídeos e ainda não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber nossas notificações de vídeos. Durante a semana tem vídeo novo aqui no canal. O nome científico desta planta é Medinila magnífica, mas é conhecida de forma popular como Medinila ou uva rosa. Esse arbusto pertence ao gênero das Medinila e a família das Melastomataceae. Essa planta é nativa das Filipinas e o seu ciclo de vida é perene. Esse arbusto pode atingir uma altura de até 3 metros. Só que a Medinila magnífica tem características epífita, ou seja, consegue se desenvolver em árvores e troncos. As folhas desta planta são bem grandes, de cor verde, brilhantes e com nervuras. A inflorescência desta planta é grande e ocorre normalmente na primavera e verão. As suas brácteas e flores são rosas e formada em caixos. A forma de propagar esta belíssima planta é através de sementes ou estacas. E o crescimento desta planta é bem lento, ou seja, tenha paciência. Qual o melhor clima para a planta Medinila magnífica? Essa planta gosta de umidade, clima quente e luminosidade. Ou seja, esta plantinha não aceita bem o cultivo no sol pleno. Isso prejudica suas folhas e pode queimar rapidamente a mesma. Para melhores resultados, cultive esta planta em clima quente e meia sombra. Se quiser cultivar a Medinila magnífica dentro de casa, é importante que mantenha esta planta perto de janelas bem iluminadas. Caso o cultivo seja em meia sombra, é importante que fique em um local bem arejado e que receba bastante luminosidade. Ou seja, o sol intenso prejudica esta planta, mas o sol ameno da manhã pode ajudar esta plantinha. Desta forma, tente sempre expor ao sol ameno da manhã quando cultiva dentro de casa ou em meia sombra. Para melhores resultados, esta planta precisa de no mínimo de 5 horas de luminosidade. A temperatura ideal para cultivar esta planta é entre 14 graus e 31 graus. E esta plantinha não tolera frio intenso e geadas. E um aviso importante, se você mora em uma região muito fria, cultive esta planta dentro de casa. Isso irá ajudar no seu crescimento e refloração. Qual o melhor substrato para a planta Medinila Magnífica? Esta planta gosta de um substrato com um bom teor de matéria orgânica e que tenha uma boa drenagem. Mas é importante que o substrato seja fértil e leve. Se o cultivo for no vaso, o substrato que eu recomendo é terra vegetal, fibras de coco e casca de pinos. Mas você pode usar também terra vegetal e um pouco de humus de minhoca. O vaso deve ser de tamanho médio ou grande. Mas é importante que você use uma manta no fundo do vaso. E este vaso tem que ter bastante furos no fundo. Para melhores resultados, mude o substrato desta planta a cada 2 ou 3 anos. Mas esta plantinha é uma epífita. Ou seja, a mesma pode ser cultivada fixada em um tronco de árvore ou diretamente na árvore. Só que eu recomendo o cultivo no vaso. Como regar esta planta? A planta Medinila Magnífica gosta de um clima bem úmido. Ou seja, é uma planta que precisa do substrato sempre úmido, mas nunca encharcado. Desta forma, eu recomendo que independente da estação do ano, você mantenha sempre o substrato úmido. Isso se deve ao fato desta planta não tolerar bem a estiagem e o substrato seco. Se eu cultivo for no vaso, as regas no verão são até 4 vezes na semana. No inverno, as regas são até 3 vezes na semana. Só que as regas dependem do tamanho do vaso, qualidade do substrato e clima da sua região. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e compartilhe com os seus amigos. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho. E se você gostou do nosso canal, inscreva-se e ative o sininho.